E a gente sabe também que a eliminação dos alimentos importantes na dieta, no caso, né, nesse do leite, pode afetar o estado nutricional do paciente alérgico. E qual que é o principal nutriente que devemos nos preocupar em repor, tanto pro bebê quanto pra mãe que fazem a dieta restritiva? O que a gente mais pensa, o que a gente mais escuta, né, de dúvida das mães, é em questão do cálcio, tá? Se a criança tá em amamentação, se a mãe tá em aleitamento materno, a gente vai suplementar essa mãe com cálcio, porque ela não tem tanta ingestão, a não ser em casos que a mãe tem uma ingestão muito boa, uma alimentação muito pontual, muito segura, a gente não precisa suplementar a mãe, tá? Se ela seguir uma dieta adequada, ela não precisa ser suplementada. Se a criança tiver em uso de fórmula, ela também não vai precisar ser suplementada, porque as formas trazem todos os nutrientes de acordo com o que a criança precisa naquela fase da vida. E a partir do momento que a criança está em introdução alimentar, ou já se alimenta de forma segura, faz todas as refeições, é importante que a mãe tenha pontualidade em alguns alimentos, para que aquela criança tenha uma alimentação rica, não só em cálcio, mas em proteínas, vegetais ou animais, e em todos os nutrientes, para que aquela criança seja uma criança saudável, de uma forma geral, não pensando somente em nutrientes. Você falou aí para a gente agora dos alimentos, que as mães precisam ficar mais atentas para poder oferecer para os bebês, e também para ela consumir, quais seriam esses alimentos que são mais ricos, principalmente no cálcio, que você acabou de falar? Se a gente for pensar no cálcio, porque os derivados direitos são uma boa fonte de cálcio, a partir do momento que você excluiu, a mãe vai ter um déficit nutricional disso. Então é importante que ela tenha na sua alimentação os vegetais verdes escuros, de uma forma geral, o brócolis e o gerginim, que são as melhores fontes alimentares que a gente tem de cálcio. Existem leites vegetais, que são enriquecidos com cálcio, hoje no mercado, que a mãe pode consumir, que a criança acima de um ano pode consumir. O ideal é que seja acima de dois anos. Então essas opções exigem. E eu acho que é bom a gente falar desses leites vegetais enriquecidos, porque isso facilita a vida da mãe. Sim. Quando ela está numa dieta muito descrita, quando ela precisa fazer uma série de seleções, a gente tem no mercado leites que são enriquecidos com cálcio. Muitas vezes quando a criança tem a pele verde, a gente tem o conduto de eliminar a soja para que a criança não faça a reação cruzada. Então a mãe também não pode consumir soja. Se a criança não for alergia de soja, não for retirada a soja da alimentação da criança e da mãe, a mãe pode consumir o tofu, que é o queijo de soja, e ele também é uma boa fonte de cálcio. Se ela não puder ir com a soja, a gente tem leites industrializados vegetais no mercado que não contêm soja, eles são enriquecidos com cálcio. Então a mãe também é uma boa fonte de cálcio. Então a mãe também é uma boa fonte de cálcio. Então a mãe também é uma boa fonte de cálcio. E aí